decidiu ontem sediar no Brasil a Copa América. Esse é o assunto de hoje de Cassiano Arruda Câmara. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Uma virtude sempre decantada aos bons políticos era o fato de evitar precipitações. E, neste episódio, nós estamos tendo dois maus exemplos. Primeiro, do nosso presidente da República, que foi procurado pela Comebol e, sem ouvir ninguém, sem ligar para mais nada, disse que o Brasil topava realizar, dentro de um mês, os Jogos da Copa América, que estava programada para a Colômbia e a Argentina, dois países que não tiveram condição de realizar o setame. Do mesmo jeito, a nossa governadora Fátima apresentou também de cara de prima que o Rio Grande do Norte não tinha condição de fazer. Eu não estou querendo discutir, criticar a atuação de um dos dois. Estou querendo registrar. Agora, em termos de Rio Grande do Norte, há condição de fazer? É uma coisa. Dois, o momento é oportuno? É outra coisa. Terceiro, se está falando muito em oferecer uma colher de chá para o pessoal do turismo. Com certeza, até com a presença de cinco clubes, cinco países aqui no Brasil, que é movimentar o sistema. E, nessa hora, como é que a turma do turismo vai ficar diante da possibilidade de um faturamento quando eles não estão faturando e o Rio Grande do Norte diz que não precisa. Obrigada, professor, pelo seu comentário, a opinião aí de Cassiano Arruda Câmara, mas você também pode dar a sua opinião no Instagram da TV Tropical. Está rolando uma enquete.